Me dá um tempo, me dá um tempo, me dá um tempo, me dá cobertura, tá bom cara, tô bem, pronto, vamos lá, tô bem, me dá cobertura. Ei, olha, vai do... Engraçado, não vai levantar. Vagabunda, meu Deus! Estão te matando aqui! Cruz ali! Cuidado morto. Bomba armada, cuidado aí. Pode vir. Engraçado, não vai levantar. Morto. Merda, tô cego! Ei, olha! Vagalume, se cuida! Podem vir! Porra! Este lugar é nosso. Eles não vão voltar mais daqui. Vamos lá! Quem é o melhor? Quem é? Isso acontece! É isso aí, porra. O que é que é que é que eu não tenho? É isso aí? A gente não vai voltar.